Estamos aqui no posto de saúde Albert Sabin, ao lado aqui da técnica enfermada de Arroz Estivo, ela vai trazer mais informações, a vacinação contra o Covid já foi liberada agora para as pessoas acima de 18 anos, é isso, Rosi? Isso, o município de Rolim de Moura, a partir de hoje, né, liberou a vacinação para Covid, a quarta dose a partir dos 18 anos de idade. Todas as pessoas que não tomaram ainda a quarta dose, de 18 anos para cima, até 80 anos, pode tomar, se quiser isso? Sim, a quarta dose estará liberada a partir dos 18 anos, lembrando que essa pessoa tem que ter tomado a terceira dose, ter quatro meses que tomou essa terceira dose para liberar a quarta dose. A possibilidade de alguém querer tomar antes do tempo, através dos dados dele que estão no Ministério da Saúde, lá as pessoas sabem que ele não pode tomar isso? Sim, hoje a gente tem um sistema chamado SIS-PNI, né, além da anotação no cartão de vacina do paciente, então a gente verifica todas essas situações e não temos liberação para fazer antes dos quatro meses, não. Zerou, né, os números de Covid no município, graças a Deus, né, mas claro, a gente sabe que o vírus está circulando e que temos que ter toda a questão de cuidados, principalmente em relação à vacina. Todos os postos de saúde que possuem sala de vacina estarão sendo vacinados, 18 anos a mais no período da tarde, posto de saúde Centro-Norte, aqui o Albert Sebe, posto de saúde Cidade de Alta e a Policlínica. Todas as pessoas serão vacinadas. Lembrando que a gente tem horário de trabalho, né, então a gente faz toda a organização, aqui na nossa unidade a gente distribui as senhas, né, para poder estar facilitando esse atendimento. Se o paciente por eventualidade não conseguiu hoje, porque como essa semana liberou, então a gente acredita que vamos ter um aumento, né, da população a ser vacinada. Mas aí tem toda semana, semana que vem, então assim, vai seguir vacinando. Então quem vem, é, de repente naquele dia não conseguiu, poderá estar voltando no dia seguinte. Ô Rosa, você tem informações a respeito de as pessoas que ficaram de fora da vacinação, da segunda dose, terceira dose, existe um número muito grande aqui no município? A gente ainda tem, né, principalmente jovens, né, que acabam retornando à sala de vacina quando precisa de trabalho, né, porque as empresas exigem que estejam vacinados e também quando vão fazer algum tipo de viagem. Então eles retornam. Pacientes que tomam uma única dose lá em 2021, agora no ano de 2022, têm retornado nessas situações. E os idosos, como é que está a cobertura? Os idosos, assim, eles vêm mais, eles são mais cuidadosos com essa questão das suas doses de vacina. Então eles estão sempre procurando saber se já liberou, quando liberou já vem para estar tomando. Então a gente tem um número de procura maior entre os idosos. Tá certo, então conversamos aí com a Rosa Estevam, porque aqui a Rosa Estevam, que é técnica enfermagem, ela trazendo todas as informações, boas notícias, né, principalmente com relação à questão que hoje no município de Rolim de Moura não tem ninguém fazendo tratamento, quando a gente sabe que já teve momentos aqui difíceis, como em todo o Brasil, mas graças a Deus agora, nesse momento, não existe ninguém fazendo tratamento contra o Covid-19, aqui no município de Rolim de Moura. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix para o jornalismo da SIC TV.